Sou psicanalista clínica formada aqui na SBPE e a psicanálise é um reencontro e esse é o maior privilégio que alguém pode ter conhecer a si mesmo eu estou resgatando aí também a minha essência feminina que algo que eu tinha muito problema e hoje eu tô feliz comigo mesmo o curso de psicanálise me trouxe transformação você entra no curso sentindo fraco pequeno e sai daqui gigante e bastante confiante seu próprio potencial estou tendo a oportunidade de conhecer e estudar minha própria mente e futuramente quando formar poder ajudar as pessoas a fazer um mergulho em si e tem certeza que vai fazer tão bem para você quanto fez para mim convido você público em casa a vir fazer a psicanálise mergulhar nesse oceano infinito fazer parte da clínica SBPE é uma honra e sinto realizado E aí